Olá, boa tarde! Olha aí a segunda na região metropolitana. Será que vai começar a esfriar, minha gente? A gente vai saber nessa edição do MTTV que está começando ao vivo. É meio-dia e dois agora. Hoje o Gonzaga vai para a região sul de Cuiabá. E olha o que ele está aprontando por lá. Já viu o torcedor invadir o campo e invadir o gramado? Aqui é molezinha, olha só. Opa, já estou dentro, estou me sentindo até um jogador. E a indignação com o descaso. Fica tanto no dado esportivo, no tempo de lazer, como também no dinheiro público. Já no parque Cuiabá, o que está preocupando é a violência. Tem uma onda aí de um motoqueiro que anda abordando as pessoas. Portas e portões trancados e moradores numa expectativa ruim demais. Com aquela sensação de que será a próxima. Os flagrantes impressionantes da imprudência. Rodovia de Chapada, um showzinho de motos que pode custar vidas. E os segundos ganhos no sinal e perdidos logo na esquina. E como hoje é dia de saber quem vai levantar a data de campeão Mato Grosso esse 2015, estamos na Arena Pantanal. O jornal está começando. Vem com a gente. Alô, Pascual Ramos. Hoje o MTTV começa falando de um importante espaço de lazer da comunidade. Quer dizer, que era, né? Com fotos enviadas pelo nosso aplicativo bem na hora. Agora vamos ver as imagens do tempo, porque a semana já começou com uma carinha diferente. Temperatura amena, 25 graus. Tem gente perguntando se vai esfriar. Por enquanto a meteorologia não fala disso. Mas olha, nos estados vizinhos já está fazendo frio e chovendo bastante. A umidade relativa do ar gira em torno de 78%. E o dia deve continuar assim, gostoso, fresquinho, durante toda a tarde. Em Norte-Hirlândia hoje faz 26 graus. Temperatura bem amena. E em Campos de Julho e Nobres, 29. Em Juína, a temperatura chega aos 29 graus nessa tarde de segunda. A nova prefeita de Varzegren... Agora, olha só esse vídeo que a gente recebeu pelo Bem na Hora. Dá até medo de olhar. Perdão. T251, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães. E, ó, o motorista faz imagens de motos empinando em plena rodovia. E o pior, viu? Tem até espectadores pra isso, tem até público. É uma imprudência gravíssima. Coloca em risco a vida das pessoas. E a gente conversou, inclusive, com o batalhão de trânsito. Perdão, pessoal. Que toma conta dessa região. E o batalhão de trânsito diz que faz fiscalizações constantes. E que só esse ano já prendeu mais de 100 pessoas por esse tipo de imprudência. Agora, vamos continuar o Jornal de hoje. Vamos às novas informações. Daqui a pouquinho a gente volta. Porque na rodovia Palmiro Paz de Barros, os moradores bloquearam o acesso à comunidade. Tá protestando na rodovia. Você vai entender por quê. E agora as imagens ao vivo são do trânsito da Avenida do CPA. Meio-dia e 15. Voltamos já. Voltando e já vamos embora para a redação. Porque hoje é um dia muito especial para o futebol mato-grossense. Lucas Chucena é a final do estadual. Pois é, Marina. Muito boa tarde a você e aos amigos da MTTV Primeira Edição. Depois de mais de três meses de competição. Enfim, vamos conhecer qual o melhor clube de Mato Grosso. Cuiabá ou Operário Fazer Grandense. E se quem for à arena, pode fazer como fez o Rafael Dias no jogo de ontem pelo Brasileirão da Série A entre Cruzeiro e Corinthians. Põe na tela as imagens que ele fez lá. Ele acabou filmando. Tem a transmissão dessa partida. E quem já está lá na arena, palco desse jogaço, é o Pedro Rocha. Fala aí, Pedro. Isso mesmo, Lucas. Falta pouco para não faltar mais nada. Mais ou menos três horinhas. E a gente vai começar a descobrir quem vai ser o campeão mato-grossense de 2015. O torcedor deve estar se perguntando, segunda-feira é dia de jogo? É dia de jogo, sim. Quem gosta do esporte bretão vai dar um jeito de sair mais cedo do trabalho e dar uma passada aqui na arena Quantanal. Até porque o ingresso é bem barato. São dois reais. E aí o torcedor consegue assistir a essa final histórica entre Operário Fazer Grandense e Cuiabá. Será a primeira decisão do estadual em um estádio de Copa do Mundo. E aí o que todo mundo tem perguntado por onde a gente passa é o seguinte. Marina, com o preço tão barato do ingresso, dois reais só, você vai vir para o jogo? A família inteira, né, Pedro? Com dez reais, como diz o Lucas, leva a família inteira. Vai estar todo mundo presente. Obrigada, viu, Pedro? Boa tarde para você. E olha, eu quero lembrar que amanhã é dia de ao trabalho. Aqui na Secretaria de Segurança Pública a gente já vai ter até as respostas do que eles estão cobrando. E eu quero agradecer a sua companhia porque é hora de ir embora. Não temos mais tempo. Mas você fica agora com o Globo Esporte que já está pintando por aí. Olha só a Arena Pantanal que é o palco da decisão do Mato Grossense de hoje à tarde. Aproveite a sua semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.